O Balé da Cidade de Teresina inicia a temporada no Teatro João Paulo II no bairro de Seu com o espetáculo Absolutas, que usa a linguagem do jazz como numa dança, protesto. Gorete Santos. Bom, Tiago, o espetáculo trata de um tema bastante atual, mas não menos doloroso, que é exatamente a luta contra o machismo, contra o preconceito, usando como instrumento exatamente o corpo e os seus movimentos. A nossa entrevista vai ser com a coordenadora artística do Balé da Cidade, a Jana Lobo. E que elementos vocês estão trazendo no Absolutas? Bom, eu acho que tem uma qualidade de movimento, a qualidade corporal, que eu acho que já fala sobre esse corpo que, quando acorda, já tem que lutar para viver, né? Porque são várias e são pequenas lutas. Eu acho que tem as cores, eu acho que tem depoimentos, e tudo para ir construindo realmente esse... Tem as letras das músicas, né? Tem a luz, na verdade, cada elemento desse vai acrescentando e vai trazendo outras qualidades, outras informações. O espetáculo entrou em cartaz há pouco mais de um ano, vocês estão agora fazendo mais uma temporada aqui no João Paulo II, este final de semana e no próximo final de semana também. Como é que tem sido a reação do público? Então, quando a gente estreou no ano passado, foi um trabalho que gerou muita empatia, o público se identificou, ficou muito impactado, gostou. E a expectativa que eu estou maior, que eu penso, não é assim. Se vai ter muito público ou não. Porque eu acho que essa construção também, essa formação de público, ela é um processo. A gente fica muito feliz de seguir continuando esse processo com as temporadas. Mas eu fico muito curiosa de saber que impacto que vai ter isso, entende? No sentido de como é que eu trago essa reflexão para mim, para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos, para as minhas filhas. Mudou alguma coisa no espetáculo em relação do ano passado para cá e principalmente em função dessas constatações? Na verdade, eu acho que não são mudanças. Eu acho que ele é atualizado. A cada vez que ele vai para a cena, o discurso é atualizado. Então, eu acho que isso traz uma camada também maior de entendimento para os bailarinos que estão dançando. Então, hoje e amanhã, sexta e sábado, dias 7 e 8, e na próxima semana, dias 13 e 14, aqui no Teatro João Paulo II, Babsolutas, no Balé da Cidade de Teresina, às 19h30. E aí E aí